Fala aí galera, é o Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo e bora continuar com essa série de Minecraft Bora lá galera, eu tava aqui pegando umas batatas, se liga, com a Fortuna 3, a picareta Eu consegui pegar 3 packs de batatas galera, e mais 3 packs né, porque eu replantei aqui já E se eu tivesse pego, tipo, com a mão mesmo, sem Fortuna, eu teria conseguido acho que um pack Um pack e alguma coisinha, não, ou menos de um pack, aquela vez eu peguei e deu menos de um pack Olha ali, 2 packs cara, é muito, a Fortuna ajuda muito cara, então se você já for na sua picareta aí Ou na sua pack, eu não recomendo porque senão você vai destruir tudo aqui a condição da terra, na terra arada né Então use mesmo a picareta, muito, muito bom cara, olha aí, muitas sementes, normalmente eu teria conseguido Eu acho que umas 20 sementes só, se eu fosse sem eficiência Bom, enfim, vamos lá, eu quero fazer várias coisas nesse episódio aqui galera Depois de nós termos conseguido tantas outras coisas né cara, muito bom Saiu dois episódios hoje mais cedo, se você não assistiu, confira aqui no canal Tá, tá muito legal Seguinte, eu vou começar colocando, é, essas batatas para assarem aqui Boa, muito bom E beleza, eu acho que vou precisar de mais carbonos daqui O resto eu vou deixar guardar para a gente trocar com os villages fazendeiros E também multiplicar os animais Eu vou fazer fogo de artifício galera, de duração Duração de voo 1 Pois é, se eu for fazer de duração de voo 3 cara Pois é, e agora? E agora? Duração de voo 3 é muito melhor né cara É muito melhor Mas é bom também ter de duração 1 Que é isso daqui Beleza Duração de voo 1, 2, 3 Tá, tá ótimo Não tenho mais papel aqui Tenho que pegar lá fora Agora eu quero tingir galera As shulkers, tá? Vou deixar uma de cada cor Eu quero saber onde está os corantes aqui Eu vou usar azul claro Azul escuro Branco O que mais? Vermelho Laranja Deixa eu ver aqui onde é que são os corantes Vermelho Verde Verde Limão Claro, onde é que está o cacto? Os cactos, cactos, cactos Não estão aqui Será que seria da hora Poder colocar textura nas cajas de shulkers Tipo, igual que a gente faz no standart Tá ligado? Os desenhos lá Se é possível fazer na caja de shulkers Tipo, colocar o rostinho do creeper Nossa, mano Essa atualização seria muito chocada Tô sempre dando muita ideia boa aqui né velho Os cactos devem me pagar por isso hein Fala sério É sério Os não acham, cara Você devem me pagar por essas ideias Geniais que eu tenho aqui velho Tá, eu já vou ir Opa, eu viciando aqui Eu tinha visto Diciando onde é que está Azul claro Ciano ia ser muito massa Ah, não tem mais corante de ciano Não O coração do mar aqui Que a gente vai usar depois Quando sair o resto da atualização Boa Azul claro Ops Vermelho Legal Eu vou deixar uma dessa cor também Cor natural né Branco Eu só preciso de mais um agora Que será o verde O verde limão Aqui ciano Uhul Boa É, não vai ter nenhuma dessa cor não Vai ter tudo Ah, mas é que ciano Tipo, já tem azul claro né Eu acho que não vai ficar legal Eu vou pintar o verde vermelho Eu vou deixar roxinha mesmo Então Deixa assim, tá Vamos esperar lá Boa Deixa eu fazer aqui Ops, eu preciso de Eu preciso novamente de Farinha de osso aqui Beleza Verde limão Boa E aqui Show de bola Tudo colorido Bem legal E é das cores que eu gosto ainda Melhor ainda Galera, eu também tenho que fazer Sabe o que? É, terminar Aquela parte da Da movilha do quarto Lá, velho Eu vou dar um pulo lá Só que antes eu quero Eu quero Laje de quartzo Porque eu vou precisar lá De duas Ou uma Não, na verdade uma só galera Precisa só de uma lá Ou talvez Não, acho que só uma Ahn Uma creche inteira Eu vou deixar lá Eu quero levar o baú Onde é que tem os bolsos Que sobraram? Aqui, ó Dois bolsos Que eu vou pôr no quarto Eu acho que uma pintura Também seria Muito legal E muito bem-vinda Eu vou fazer duas pinturas Pra levar Ahn Aqui Tá ok Vamos dar um pulo lá então Depois galera Eu vou ir até O bioma de Pântana Porque eu quero pegar Alguns slimes À noite Tá Eu quero fazer um Um pula-pula Pra gente colocar Aqui na Não sei se eu vou colocar Na casa da árvore Cara Ou eu vou colocar Perto de uma piscina Pra gente Tipo saltar De longe No pula-pula E Saltarmos na piscina Entendeu? Acho que vai ficar Bem legal Tá Deixa eu subir Direto Ah tá Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa aqui Acho que vai ser lá No quarto Direto Aqui Pera aí Passa Passa Aqui eu queria colocar Uma pintura também Boa Só que essa Essa de É eu vou deixar essa Ficou legal Aqui eu quero colocar Uma pintura também Não Não Pera aí Vou colocar um bloco Aqui embaixo Agora vai Vai Boa Mas de Karate Kid Não Ah vai ter que ser do Karate 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 Kid Mesmo Ah vou colocar os baús Aqui Eu quero Ah tá Tá aqui Boa Ó eu quero colocar Isto aqui Deixa eu ver Hum Meu amigo E agora Eu vou ter que mudar De lugar Isso daqui ó Calma aí Eu vou colocar aqui Boa Boa E Boa Olha aí Um abajur cara A cama aqui Muito legal Baú Vou deixar aqui mesmo Talvez Se colocasse ele aqui ó Ficasse mais legal A fecha da cama Boa Ah é Falta algumas coisas aqui ainda Uma Um carpete e tal Coloco depois né Deixa eu ver aqui Acho que aqui tá tudo certo também Tá muito bonito Muito legal Ok Olha só tá a noite sendo já galera A gente já pode partir lá então Para O bioma de pântano E depois eu vou voltar galera E eu vou fazer o seguinte ó Eu vou fazer A fornalha automática Lá na nossa casa moderna Tá Para auxiliar E é claro que eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar todos os itens de comida E eu vou levar para a nossa cozinha moderna Porque tipo Não adianta o cara ter uma cozinha moderna E não usar os itens né galera Os itens de Construção moderna né Fala sério Temos que explorar todos os itens Temos que explorar todos os itens Bom O pântano fica Para essa direção aqui Olha isso cara Finalmente Finalmente voando Muito bom Muito bom Deixa eu voar mais alto Olha isso Que maravilha cara Elytra é muito bom E o melhor De tudo É que Ela é infinita né cara Show de bola Cadê o pântano Ah o pântano tá aqui do lado Eu não precisava ter voado Mas assim é bom também Para a gente Para a gente ver As coisas de cima Eu estava pensando galera Em fazer construções gigantes Que era tipo O mundo dos gigantes Aqui na série Vocês vão entender Quando eu fizer a primeira construção Tá ligado Quem joga God of War O 3 principalmente O 2 1, 2 e o 3 né Tá ligado Que lá Tem as construções gigantes e tal E a gente acaba sendo a miniatura né Com o Kratos Então Eu pensei em fazer algumas construções gigantes aqui galera Existem vários mapas Com Nossa Com essas construções gigantes E eu vou fazer algumas aqui Eu acho que seria bem da hora Tipo Você está andando assim E do nada Você vê Um item né Um móvel Uma coisa assim Gigante né cara Isso é muito legal Bom Vou aproveitar Também vou pegar pólvora Tá Eu estou procurando os slides né galera Vamos esperar Eles aparecerem aí Então Qualquer momento Eles podem aparecer aqui No bioma de pântano Se liga galera Carvão mano Bora Bora E repara que a picareta Ela fica infinita ali ó Reparação né mano Fica infinita também O que não repara Depois que terminar de reparar ela Vai reparar É a Elytra Olha lá Cadê Ela não vai reparar muito Porque eu não estou usando ela Não estou vestindo ela Com ela Mas daqui a pouco Eu coloco ela e pego Bom Eu também vou pegar Mais pólvora ali Até agora não apareceu nenhum Galera Nenhum slime Eu estou até estranhando Véio Por que eles não estão aparecendo Que susto Eu pensei que tinha um creeper atrás de mim Cara Deu um som ali atrás de mim Não sei que fosse Sai daqui Sai Eu vou ficar com a Elytra Galera Para reformá-la Beleza Reformada Show de bola Cara Cadê os slimes Mano Não está aparecendo nenhum Como assim Boa Demorou Mas apareceu Mas só um Cara Vou precisar de mais ou menos Uns Uns 30 Para conseguir fazer o que eu quero Boa Só que com pilhagem 2 Melhora né A situação Boa 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 Uma bolinha Aí Boa Seis Mais uma aqui Caraca Boa Acabou Acho que acabou Deixar Eu Abri um caminho Beleza Eu vi o creeper lá Pensei que fosse outro Cara Mas não é É um creeper Consegui 12 Galera Preciso de 9 Fazer uma bolinha Para fazer um bloco Quer dizer Não Preciso de 9 Bolinhas Fazer um bloco Não são com 4 Não Não Tá Eu vou precisar de bem mais Bem mais Vou precisar de uns 3 packs Por aí Já vai amanhecer daqui a pouco E não tem mais nenhum Cara Não Não spawnou mais nenhum Fala sério Eu vou dar uma sobrevoada por aqui Às vezes aparece E Não Nada Para nenhum lado É galera Acho que partiu house Depois eu volto aqui E tento procurar mais Beleza Vamos voltar pra casa Vamos fazer lá a fornalha A fornalha Prática Né Automática E algumas outras coisas A mais Tá Fala sério É muito bom sair voando Cara E parar em cima da casa da árvore Olha só É muito 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 legal Fala sério E no episódio 80 Galera Vocês terão tudo isso daqui Cara Tudo isso E mais algumas coisas Que eu estarei construindo Tá Até lá Outras coisas a mais Ah já Nossa É muito bom Cara Você poder olhar o mapa Bem de cima aqui Bem do alto Cara Nesse espacinho ali Galera Eu vou fazer uma construção Muito louca Você não tem noção Beleza E acho que será no próximo episódio Ainda galera Vamos lá Vamos lá Eu vou lá para arrumar As fornalhas Eu vou levar tudo As coisas de comida Para a cozinha Conforme eu tinha dito Deixar as coisas De comida Na cozinha Deixa eu guardar Esses itens Que eu peguei lá Deixa eu ver aqui Isso daqui Eu guardo 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 Esse aqui também Pobre fica comigo Esse aqui guardo Tá Beleza Agora deixa eu separar Tudo que é de comida Galera Vou colocar nessa sugar Azul aqui Tudo que é de Que for de comer Comida 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 Não importa se é de fazenda Do que seja É comida Deixa eu ver aqui Acho que não tem mais nada Não Vamos agora aqui Muito bem galera Olha só como ficou Lotado Vamos levar isso tudo Lá para a cozinha Ah mas eu vou precisar De Vou precisar De Sabe o que Deixa eu pegar lá Molduras Vou precisar De três molduras Para sinalizar O que terá em cada baú Ok Deixa eu ver Onde é que está o couro Eu acho que eu não tenho couro Aqui galera Eu terei que sair Lá buscar Deixa eu ver Seguinte Olha só Depois eu pego Estou sem espaço aqui Primeiro Coisas da fazenda Depois carnes E por último aqui O que sobrar Tá O resto Bom Coisas de fazenda Vai todas as sementes Para lá Maçã E tal Deixa eu pegar aqui Fazenda 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 Vai tudo para lá Eu vou primeiro Colocar tudo ali Depois eu organizo Opa O pão não é de fazenda Fica aqui Muito bem Acho que foi tudo para lá Então primeiro Vou começar a colocar aqui As sementes De Sementes normais De Como é que é As sementes de Poxa vida Trigo E depois galera Nós temos isso aí Então ó Semente de trigo De as outras sementes De beterraba De abóbora Aqui que tem poucas Deixei junto Aí Beterraba Tudo que é de cenoura Maçã Trigo de melancia Tudo que é de abóbora De batata Tudo que é de trigo Tá Achei que assim Ficou bem Bem legal Bem organizado Bom Agora vamos aqui Para o outro Segundo carnes A gente começa colocando O que O bife Depois nós temos Os peixes Aqui Peixe cru Amassadoura Após ser amassadourada Acho que eu vou deixar Aqui junto Cada maçã Faz mais sentido Deixa eu pegar aqui Ó Mais carne Aqui eu vou deixar Essas carnes juntos Vou deixar os peixes De lá pra cá E as carnes daqui pra lá Tem de frango E outras coisas também E no último aqui Vai o que? Vai pão Vai biscoito Vai cogumelo E essas coisas Tá Eu achei que assim Ficou bem legal Ficou bem organizado Eu vou lá pegar agora As molduras Para a gente colocar ali E isso daqui As sementes foram Que sobraram Ou eu vou descartá-las Ou eu vou Plantá-las em algum lugar Tá Pra verdade Eu não tenho nem Enxado aqui comigo Cara Eu vou ter que deixar Pra lá Essas sementes aqui Deixa eu ver É Eu vou ter que descartar Galera as sementes Fazer o que? Então tchauzinho E tchauzinho Eu podia usá-las Na farm de galinhas Porém Eu não tenho Nenhuma farm de galinhas Ainda galera Ainda não tem Opa não é lá pra baixo Que eu vou Eu vou ali nas vacas Eu tenho que pegar As batadas nas salas Que eu deixei lá Nas outros fornares E também tem que Separar os outros itens Lá galera Deixar tudo separadinho É bem melhor Boa Era isso aí Que eu queria Show de bola Beleza Arrumada aqui Carne aqui Deixa eu ver O que eu vou colocar Primeiro ali Vou colocar uma semente Não Semente não Vou colocar uma beterraba Acho que a beterraba Vai ficar legal Cadê-me daqui E no último aqui Eu queria colocar um biscoito Mas eu vou colocar um pão Tá Olha aí Legal Tudo meio vermelho Ali né Interessante Show Deixa eu largar isso aqui Agora vamos fazer As fornalhas Que eu vou fazer lá Na cozinha né As fornalhas Como é que elas se chamam Automáticas Eu acho que Eu posso dizer assim Eu fico avisando comigo Que as vezes eu uso lá Os trilhos Deixa eu ver aqui Então Uma coisa Eu preciso de funil Galera Muitos funis Eu vou precisar Daqueles baús Que eu fiz Que estão Aqui Olha só Eu tinha a cor aqui Cara Poxa Deixa eu ver O que eu fiz aqui Deixa eu ver O que eu fiz aqui Interessante Nós temos quatro fornalhas Mas eu vou fazer Somente duas automáticas Tá Então eu vou fazer Dois funis Ok Que na verdade Eu vou precisar De quatro galera Para duas fornalhas Precisa de quatro funis Vocês já vão entender Vamos nessa Vamos lá Ah Eu vou precisar Também de pedra Pera aí Porque eu vou quebrar A parede lá Vou precisar de pedra Para reformá-la Bom Eu vou fazer logicamente As duas de cima Aqui né galera Bacana Vou ter que tirar De lá também Eita Deixa eu pegar Esse daqui Boa Ah não tem espaço Perfeito Pera aí Deixa eu reformar O que eu quebrei aqui Boa Sobrou uma Por que que sobrou Um tio de pedra Aqui Cara Não estou entendendo Onde é que é Esse tio de pedra Aqui Ah tá São dois Agora eu entendi Deixa eu pegar E soltar isso aqui A gente guarda Essas coisas ali Isso aqui ali Ok Vamos começar Fazendo assim Começar fechando Ali em cima Com pedra Ok Ali atrás também Seria bom Modificar Não 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 Como assim Inundou Minha cozinha Não Tá Aí Boa Reformado Fala sério Hein Fala sério O que que tem ali em cima Que fica vindo água Toda hora pra cá Que coisa chata Deixa eu descartar isso aqui Eu vou colocar Os dois baús lá Então Só que não sei Se eles vão abrir Cara Acho que vou ter que Vou ter que mexer Lá em cima De novo Vou ter que abrir Aquela coisa Com água De novo Não Na verdade Não vou precisar Não Galera Tá tranquila Eu acho que vou precisar Fazer sabe o que Duas escadas Show de pedra Isso sim Pera aí Dá esse daqui Aí Escadas Eu vou colocá-las Assim ó Show de bola Maravilha Aí eu faço o que Dois baús Aqueles baús A gente vai encher Do item que a gente quer Por exemplo Batatas Eles de batatas Aí eles vão fazer assim Eles vão fazer Esse mecanismo aqui ó Eu preciso colocar Isso daqui Deixa eu ver Tá Tá certo Eu vou colocar Isso daqui Não Fala sério Calma Eu tenho que subir Mais alto aqui ó Subindo 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 Eu vou colocar Aqui e aqui Boa Tudo que cair aqui dentro Será Jogado para as fornalhas Para os funis E para as fornalhas Tá Show de bola Funcionando perfeitamente Só que agora galera Depois que queimar aqui Para não ficar empacando A gente tem que mandar isso aqui Para um outro lugar Tá E eu acho que Esse outro lugar Terá que ser aqui para baixo Então eu vou ter que tirar Essas duas aqui Vou ter que tirar Essas duas aqui também Aqui embaixo Eu vou ter que colocar Mais dois baús Onde é que estão os baús Ó Eu tenho que colocar aqui Dois baús E duas fornalhas aqui Então Vai começar lá Vai passar pelo processo De De cozinhamento E vai cair aqui Prontinho Tá Show de bola Eu vou fazer um teste aqui ó Eu vou colocar Opa Um pouco aqui Um pouco ali Vou largar algumas pedras ali ó Pedras não Pedregulho Vamos esperar sair prontinho Aqui embaixo Isso aí Tá funcionando perfeitamente né Aí qualquer coisa que eu vou colocar Batata Vai ser prontinho Vai lá Não queimou ainda Queimou Queimou Não parou E tá aqui galera Nossas fornalhas 100% automáticas Muito legais né Que tem espaço Para muitos itens Muitos 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 Deixa eu ver Deixa eu ver O que mais Que a gente pode Inscrecer Essa cozinha Para deixar automático Mais bonito Acho que aquela parte Da geladeira ali Com certeza Podia fazer coisas bem legais né Vamos fazer agora então Seguinte Então galera Para a geladeira Eu vou precisar saber o que De um injetor Somente um injetor Para a gente colocar Na parte de cima Vou colocar Acho que somente em um Não em dois Acho que somente um Já vai ser Muito bom Deixa eu ver aqui Onde é que eu tenho Ah vou ter que fazer Um injetor Lógico né Com linha E tudo mais Deixa eu ver aqui Onde é que tem linha Que boa Vamos fazer um arco A usar de redstone Também Vou ter que guardar Alguns itens aqui Eu peguei isso daqui Isso daqui eu vou ocupar Talvez eu ocupe pedregulho Também galera Tá aqui já O injetor não apareceu Eu preciso de pedregulho E madeira Muito bem galera Aqui está ele E injetor Show de bola Posso guardar isso daqui De volta Vamos lá É só um injetor Que eu vou colocar lá Vai melhorar muito Mas muito A aparência A geladeira Acho que uma placa Também cara Para sério Deixa eu colocar uma placa Ó Colocamos um injetor ali Show Será que um só É eu acho que só um né galera Acho que dois não precisa Talvez Acho que eu vou tirar isso daqui Ou deixa eu colocar uma placa Ali em cima É Ou então um baú Hum Não sei agora Oi Poxa vida Está difícil hein Está difícil Deixa eu pensar O que dá para pôr Acho que eu vou deixar Exatamente daquele jeito mesmo Galera Tá bom A gente vai colocar Alguns itens Tipo Deixa eu ver Da pôr na geladeira Cara Hum Confesso que não sei também Mas eu sei que Vai cedo ou mais tarde Eu vou Tendo uma ideia Legal né Muito bem então galera Com isso ficando por aqui Muito obrigado Que você assistiu E aqui ainda hoje Aqui no canal Teremos vários outros vídeos Ok Valeu e até lá Falou é nóis Tchau 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 Tchau